Em 2016, o TJMG recolheu mais de 500 agasalhos e acessórios de inverno para doação. Neste ano, o Tribunal Mineiro se mobiliza novamente para proteger do frio a população necessitada. Quando a temperatura começa a cair, as peças de inverno vão deixando os armários. E para tentar garantir que pessoas carentes não passem frio, foi idealizada a campanha Calor Humano. Bom, a gente pensou na campanha Calor Humano para tentar despertar a solidariedade dos cidadãos, da população como um todo, para fazer a doação de roupas de modo geral que não usam mais, mas que ainda estão ali em bom estado e que podem servir para outras pessoas. A gente recebe peças de roupa de modo geral, blusas, camisas, camisetas. Mas em função do frio maior nessa época, a gente também pede muito a atenção para trazer roupas de frio. As doações recolhidas nas entidades parceiras vêm para instituições como esta aqui. Só na última edição, foram mais de 24 mil peças de roupas distribuídas para entidades em todo o estado. Doações que têm um valor muito maior do que qualquer peça comprada em alguma loja. Nossa, é uma importância muito grande, porque os nossos idosos aqui, eles não usam blusa de frio só quando chega no inverno. A maioria usa blusa de frio constante. Cleusa coordena uma casa de repouso em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. O lar acolhe 37 mulheres e 13 homens, alguns levados pela família, outros levados pelas autoridades por estarem abandonados na rua. E eles conhecem como poucos o quanto uma doação pode fazer bem. Você tem que ver o rosto alegre da que eles ficam quando recebem uma blusa de frio, um casaco. É doação maravilhosa. Cleusa explica por que para os idosos receber essas peças é tão necessário. Eles sentem muito frio, é igual um bebê. Se você chegar aqui e o sol está quente, muitos deles estão de blusa de frio. Quando eles tomam banho de manhã, já pedem a blusa de frio. As roupas podem ser entregues nas unidades dos parceiros. Semanalmente, um carro do Servas faz o recolhimento e distribui nos lares e abrigos cadastrados. Entre os parceiros que recolhem as doações estão supermercados, clubes de futebol e também órgãos públicos, como o TJMG. O TJMG é nosso parceiro desde a primeira edição, nós já estamos na terceira. É um grande parceiro. A cada ano a gente recebeu um volume maior lá do TJMG. E é um parceiro que está conosco desde sempre, não só nessa campanha, mas em várias ações do Servas. A importância é a promoção sempre da cidadania, porque a justiça, o Tribunal de Justiça, além de promover a justiça, ele promove também a cidadania. E essa campanha é muito importante, é a terceira vez que o TJMG participa, e sempre com uma participação expressiva dos servidores, dos magistrados, dos nossos colaboradores. Foram colocados postos de recolhimento em diversas unidades do Poder Judiciário. Na capital, em todos os prédios do TJMG, no fórum, nos juizados. A variedade de postos de arrecadação associada à solidariedade dos mineiros fez a campanha estrear em 2015 com 12 toneladas de peças recolhidas no Estado. A temperatura pode até cair, mas ser estimulado a doar por quem recebe os agasalhos faz o termômetro da solidariedade ficar em alta. Faz bem para quem doa e faz bem para quem recebe. Legenda Adriana Zanotto